Fala galera, beleza? Michel aqui falando com você. Gente, estou com o propósito de fazer um vídeo todo santo dia, né? Então se você curtir já esse vídeo de hoje, eu quero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha com os amigos e também comenta aqui embaixo se você achou certo a produtora AMC manter o Ezequiel vivo ou não, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos que vamos para o vídeo. A série de TV The Walking Dead é uma adaptação direta das histórias de quadrinhos de Robert Kingman que são publicadas desde 2003 nos Estados Unidos. Contudo, a AMC optou por não fazer uma adaptação à risca, ou seja, apesar da trama geral ser a mesma, há diversos elementos, personagens que têm destino totalmente diferente. Outros, no entanto, têm um fim bem semelhante, mas ainda assim com pequenas adaptações. Já o rei Ezequiel, como todos sabem, ele tem sido um dos personagens principais de The Walking Dead desde a sua introdução, no começo da sétima temporada, sendo o grande aliado na guerra contra Negan e os salvadores. Mas tanto a versão dos quadrinhos quanto a adaptação para a série de TV de Ezequiel são muito similares. A principal diferença até então era que originalmente Ezequiel se envolvia com a Michonne. Contudo, a AMC optou por não replicar a sua morte original. Nos quadrinhos, Ezequiel morreu na edição 144 de The Walking Dead, junto com vários outros personagens, inclusive Rosita, que está grávida. Para você que acompanhou a nona temporada, você sabe que a Rosita está grávida do médico, que eu não lembro o nome, aquele médico que o Carl salvou. Então, continuando aí, que Ezequiel foi a principal vítima dos massacres das estacas dos sussurradores. O desenvolvimento de toda a trama foi bem similar. A principal diferença é que na série de TV usou o Henry para assumir as tramas do falecido Carl. Aí você que assistiu a nona temporada sabe como foi, né? A alfa se enxutrou na feira, entre as comunidades, e conseguiu raptar 12 habitantes. Todos foram mortos, decapitados e tiveram as suas cabeças expostas em estaca, delimitando ali o território que não poderiam ser ultrapassados. Como líder de uma das principais comunidades, o reino foi duramente impactado pela morte de Ezequiel. Eventualmente, eles elegeram um novo líder. Um senhor chamado William, que foi de grande ajuda na reconstrução de Hilltop, após a guerra com os sussurradores. E Sean também foi uma das pessoas que mais se avalaram com a morte do rei Ezequiel. Assim como o Carl na série de TV, Sean estava evitando se envolver com o rei. E essa tragédia aconteceu justamente após Rick a ter convencido a linha em frente com o relacionamento. Tenso, hein? Como na nona temporada de The Walking Dead mostrou a queda do reino, mas o rei sobreviveu, o rei Ezequiel sobreviveu ao massacre das estacas, a gente não tem ideia, não há nenhuma ideia do que acontecerá com o personagem no futuro. É isso aí, galera. O que você achou da morte do Ezequiel nos quadrinhos? Você concorda com a decisão dos produtores de terem poupado o personagem nas estacas? Comente aqui embaixo. Vamos aí debater juntos, vamos discutir aí pra ver se isso foi uma boa ideia. Na minha opinião, foi uma boa ideia, já que eles retiraram o Rick da temporada, então foi uma boa ideia eles terem mantido aí o Ezequiel. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre a produtora manter o rei Ezequiel vivo. Beleza? Valeu, galera. Até mais.